Ontem esteve conosco o pastor Josanã, que é o responsável desta área na divisão sul-americana, Brasil mais sete países, ele apresentou um seminário muito interessante e ele nos autorizou a replicar esse seminário, então o que vamos estudar nessa manhã foi o que aprendemos ontem com o pastor Josanã, movidos por princípios, esse é o tema que vamos estudar nos minutos que nós temos, antes de avançarmos porém, ora comigo mais uma vez por gentileza, nosso pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos em tua casa mais uma vez nessa manhã do teu santo sábado, aqui viemos para adorar-te na beleza da tua santidade, és bem-vindo em nosso meio, queremos abrir o teu livro sagrado, queremos estudar mais uma vez e queremos através do mesmo, ouvir a tua voz nos falando, por isso pai abençoa-nos a todos agora, oramos em nome de Jesus, amém. Se pudéssemos definir a igreja adventista em uma palavra, nós definiríamos, a igreja adventista é uma igreja movida por princípios bíblicos, se você acredita na veracidade desse livro, na bíblia, do Gênesis a Apocalipse, se você acredita nisso, você é um adventista, porque assim é a igreja adventista, uma igreja movida por princípios. Vou dar alguns exemplos para você, quantos nessa manhã das nossas irmãs aqui são diaconisas ou já foram? Levante a mão. Temos aí várias diaconisas. Quando nós preparamos a ceia do Senhor, nós sempre cobrimos os emblemas com um lenço branco, com um pano branco, não fazemos isso? E eu pergunto para vocês, por que a igreja adventista faz isso? Por que nós cobrimos com o tecido branco os emblemas do corpo e do sangue de Jesus? Eu pergunto isso às vezes para as diaconisas, e a maioria diz, pastor, eu não sei, a igreja faz assim e eu também fiz e eu faço. Sabe por que nós fazemos isso? É porque nós temos o relato que quando Cristo ressuscitou, ele não saiu correndo da sepultura. Quando os discípulos chegaram e olharam o sepulcro vazio, eles viram que os lenços mortuários estavam dobrados e em perfeita ordem aonde eles tiveram o seu corpo sem vida. Agora, antes de sair do sepulcro, os lençóis mortuários foram dobrados e colocados em ordem. As diaconisas descobrem o corpo de Jesus, tem o ritual de dobrar aquela toalha, porque é o corpo de Jesus que está sendo descoberto para que nós participemos dos emblemas do corpo e do sangue. Talvez você não saiba, mas essa igreja ela é movida por princípios. Outro dia me perguntaram, pastor, por que é que os adventistas batizam novamente? O apóstolo Paulo em Efésios 4, verso 5, não ensinou que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Como que vocês batizam mais de uma vez? Eu disse, porque há precedente na Bíblia, porque a Bíblia diz que isso pode ser feito. E deixa eu perguntar para a igreja, aonde está o texto bíblico que nos autoriza a rebatizar pessoas? Aonde está, irmãos? Alguém que saiba, por gentileza, me diga. Atos 19, 1 a 5, talvez você não saiba, mas Atos 19, 1 a 5 é um episódio que o apóstolo Paulo batiza 12 discípulos que João Batista já havia batizado nas águas. É um claro exemplo de rebatismo. Então, quando nós fazemos rebatismos, não é porque nós tivemos uma ideia um dia, é porque a Bíblia apresenta um precedente. A Bíblia diz que isso aconteceu. Então, você pode entender que a igreja adventista é uma igreja movida por princípios, ainda que você não saiba do princípio, mas nós somos movidos. E por quê? Porque os princípios, eles confirmam a nossa adoração. Tudo o que nós fazemos, deve ter na Bíblia um claro, assim diz o Senhor. Inclusive, quando adoramos. Trouxe dois exemplos para vocês. Primeiro, a oferta de Caim. Olha o que diz Gênesis, no capítulo 4, versos 3 a 5. Gênesis 4, versos 3 a 5, diz assim. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E como resultado dessa ira, o que fez Caim em seguida? O que ele fez? Matou Abel. Que não tinha nada a ver com a história. Quem não havia se agradado da oferta, era o Senhor. Agora a pergunta chave, né? Por que que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel? Por quê? Porque Deus havia pedido derramamento de sangue. Deus havia pedido que um animal fosse imolado. Esse animal imolado no Éden apontaria para o Messias. Era isto que Deus pediu. E Caim não obedeceu o que Deus pediu. Um outro exemplo, para nós fundamentarmos biblicamente, o que estamos afirmando. O exemplo de Samuel. Ou, o exemplo de Saúl. Saúl foi a batalha orientado pelo profeta. E Samuel disse para Saúl, vá lá, destrua a todos. Homens e animais. Saúl foi, venceu a batalha. Mas olha o que aconteceu. Porém, disse Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E por que Samuel disse isso para Saúl? Porque Saúl não matou todas as pessoas e os animais. Ele matou todas as pessoas e o melhor do gado, ele trouxe como despojo de guerra. E até disse para o profeta, eu trouxe esses animais bons para sacrificarmos ao Senhor. E Samuel disse, você não obedeceu a palavra do Senhor. Deus mandou que você matasse todas as pessoas e todos os animais. E ele vai dizer então, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Saúl, você não foi fiel, você não obedeceu. Não adianta você ter uma boa intenção, o que importa é você ser obediente. Lembra da experiência da arca e de Uzá? A arca está caindo, mas Uzá não está autorizado a tocar na arca. Ele não é dos levitas, da tribo que cuidava disso. E no exato momento que ele toca, ele é fulminado. Mas eu tinha uma boa intenção. Deus não está pretendendo intenções. Deus não quer saber se a sua intenção é boa ou é má. Deus quer obediência. E por que eu trouxe para vocês esses exemplos? Para que nós entendêssemos isso. O que eu acho melhor, não importa na adoração. O que você acha que é melhor na adoração, não importa. O que importa é aquilo que Deus disse. Em matéria de religião, não é você que escolhe fazer as coisas. Já está escrito o que deve ser feito. Eu estive em Atlanta no ano passado, fazendo um programa lá, uma semana de oração. E eu conheci uma igreja que eu nunca tinha visto na minha vida, ali em Atlanta. It's self-religion. It's self-religion. A igreja do eu próprio. E eu fiquei curioso, que igreja é essa? E eles me explicaram, aqui é um lindo templo, em meia natureza, e você vem adorar a quem você quiser, do jeito que você quiser. Isso é it's self-religion. E eu fiquei pensando, que interessante. Então eu posso inventar o meu Deus, inventar a minha religião, e agora já tem até uma igreja para ir lá. Para adorar o Deus que eu quiser, nos moldes que eu quiser. Isso é totalmente contrário à revelação. Porque em termos de adoração, não importa o que você acha. O que importa é o que Deus disse. Vou dar um exemplo. A palavra ensina que nós ao sermos fiéis nos dízimos, devemos devolver 10%. Ah não, eu quero devolver 7%. Deus não aceita. Ah não, eu quero devolver 15%. Deus não aceita. Porque dízimo não é 7%, dízimo não é 15%, dízimo é 10%. Não é você que estipula o valor. Em termos de adoração, não importa o que você acha. Ah não, eu vou santificar o domingo. Eu vou santificar a sexta-feira. Eu vou guardar a terça-feira como se fosse sábado. Deus não aceita. Porque em adoração, não importa o que você acha. É o que está revelado. E o que está revelado é o sábado. Deus não aceita o seu dia. É o dia dele. Mas pastor, eu tenho a melhor das intenções. Eu farei nesse dia tudo o que vocês fazem no sábado. Não é uma questão de escolha. Deus não disse para você escolher entre o 7 e 1 e santificar. Deus disse qual deveria ser santificado. Então, escute. Não é o que eu acho na adoração. É o que está revelado. E por que eu estou tocando nesse ponto? Que eu queria avançar com você sobre princípios financeiros de adoração. Olha que interessante. A nossa igreja está completando cerca de 177, 178 anos. Começamos com um movimento profético lá no ano 1844. E quando a igreja começou a crescer, quando nós fomos organizados lá em 1863, nós tínhamos 3.500 membros, 40 pastores. A igreja tinha muitas perguntas. Uma delas, quais serão os recursos que nós teremos para manter o ministério? Para manter os pastores? O que nós faremos? E alguns pioneiros de nossa igreja, entre eles J.N. Andrews, J.N. Loughbottle, Capitão Bates, eles foram até a profetisa Ellen G. White e disseram, irmão White, o que nós iremos fazer para que tenhamos pastores na igreja? O que a senhora nos orienta? E sabe o que disse a profetisa para esse grupo que foi lá conversar com ela? Eu não tenho nada para dizer para vocês. Vão estudar a Bíblia. Vão ler a Bíblia. Isso está na Bíblia. E eles foram. E eles estudaram a Bíblia. E eles tinham perguntas. Como vamos manter a nossa igreja? Como vamos manter os pastores? E eles não cederam à pressão ou não foram influenciados pela questão contemporânea e histórica? Por que não? Porque a maioria dos nossos pioneiros eram oriundos da igreja metodista, da conexão cristã, da igreja presbiteriana. E esses tinham modelos congregacionalistas. Então, o mais normal é que a igreja adventista nascesse como uma igreja congregacionalista. Porque os pastores que nós tínhamos, os membros que nós tínhamos, eram oriundos dessas igrejas congregacionais. Então, a igreja, historicamente, poderia ter seguido essa linha. Mas eles queriam saber a vontade de Deus. Queriam ser movidos por princípios. Buscaram uma profetisa. E a resposta foi clara. Vocês encontrarão essas respostas na Bíblia. Vão estudar a Bíblia. E eles organizaram uma comissão para começar a estudar a Bíblia. E quando estudaram a Bíblia, eles descobriram quatro coisas sobre o ministério pastoral. Na Bíblia. Primeira coisa que eles descobriram. O pastor na igreja adventista deve ter dedicação exclusiva. Ele não pode ser advogado durante a semana e pastor no sábado. Ele não pode ser professor durante a semana e pastor no sábado. Ele não pode ser pedreiro durante a semana e pastor no sábado. Não. Porque a Bíblia ensina que o levita era de dedicação exclusiva. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro Crônicas 31, 4. Disso ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então todos vão contribuir com seus dismos e ofertas, para que os levitas e sacerdotes dediquem-se à lei do Senhor. Dediquem-se aos serviços religiosos. Dediquem-se ao santuário. Dedicação exclusiva. Você não tinha levita que ficava trabalhando com o agricultor durante a semana e no final de semana ia para o templo? Não. Eram de dedicação exclusiva. Foi a primeira coisa que os nossos pioneiros descobriram. Os pastores de nossa igreja devem ter dedicação exclusiva. E ainda ontem tivemos uma reunião aqui na associação e vários de nós assinamos um termo que assinamos uma vez por ano, onde nós declaramos que nós teremos dedicação exclusiva. O que isso quer dizer? 24 horas do meu dia estão a serviços da minha igreja. Dedicação exclusiva. Aprenderam isso na Bíblia. Os pioneiros de nossa igreja. Segundo ponto que eles aprenderam. Eles devem sobreviver dos dízimos. Números 18, 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Como eles sobreviverão? Dos dízimos que serão recolhidos. Então, quando o povo de Israel chegou lá em Canaã, Moisés morre, Josué assume a liderança, ele chega na terra prometida, cruza o Rio Jordão, vence Jericó, depois vence a cidade de Ai, vence as cidades todas de Canaã, se estabelece na terra e divide. Mas, quantas tribos haviam? Treze. Porque José teve dois filhos. José não entra, mas entra os dois filhos. Então, eram treze tribos. Mas, a terra foi dividida em doze porções. Porque os levitas ficaram sem terra. E por quê? Porque eles cuidariam do serviço religioso e seriam mantidos pelo dízimo. Então, os nossos pastores deverão ser mantidos pelo dízimo. Esse foi um segundo princípio que eles encontraram. Olha que interessante. Terceiro princípio, os nossos pastores, não ser rico. Você já viu isso? É pecado ser rico? Não. Pode ter pastor rico? Pode. Mas, não do salário dele. Ele pode ser rico porque talvez recebeu uma herança dos pais. Porque nasceu numa família rica. Mas, do salário dele, ele não vai ficar rico. Isso está na Bíblia. Você já pensou? Números 18 e 20. Diz-se também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás. E no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deus disse para Arão, vocês não serão ricos. Vocês não terão terras. Vocês não terão herança. e o Senhor serei herança de vocês. Então, com base nesse princípio da Bíblia, a igreja se perguntou, mas então, quanto vamos pagar para o pastor? Ele não vai ganhar como um rico, também não vai ganhar como um pobre. Ele vai ganhar para se sustentar e ter condições de uma vida digna. E eles, então, fizeram cálculo para que o pastor pudesse ter uma vida digna, mas não fosse pobre, nem se enriquecesse. Descobriram o quarto princípio. Sabe qual foi? Todos devem ganhar na mesma base. Na Bíblia, segundo Crônicas 31, 15. Debaixo das suas ordens estava Éden, Miniamim, Gessua, Semaías, Amazias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo a seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Sabe o que significa a expressão hebraica? Tanto aos pequenos quanto aos grandes, não importa a função do levita, nem a função se ele é sacerdote, eles devem ganhar a mesma coisa. Sabe quanto é que ganhava o sumo sacerdote? A mais alta autoridade religiosa em Israel, o responsável pelo dia da expiação? O mesmo que ganhava o porteiro do santuário. eles tinham uma mesma base comum. Os nossos pioneiros descobriram isso na Bíblia. E o que eles fizeram com o ministério? Os pastores serão todos assalariados, ganharão o mesmo salário. Então, não importa se o pastor está hoje na igreja central de Florianópolis, que tem uma receita boa, como aquele pastor que está lá no interior do Amazonas, cuidando de uma igreja de 30 membros. O salário dele vai ser o mesmo. Isso é bíblico. E isso nos protege. Sabe por que nos protege? Porque em muitas igrejas o sistema é diferente. A igreja paga o salário que ela quer pagar ao pastor. E há uma verdadeira guerra para se chegar às igrejas que têm melhores salários. Nós, pastores, não. Na igreja de Ventista, em qualquer igreja que eu for, o meu salário será o mesmo. Você já pensou que coisa extraordinária? Isso poderia ter nascido na cabeça de um homem? Não. Isso nasceu na mente divina. Os nossos pioneiros foram para a Bíblia e eles encontraram esses princípios. segundo, a segunda pergunta que os pioneiros tinham quando voltaram para o estudo da Bíblia. Como será o recolhimento e a distribuição dos recursos em nossa igreja? Já aprendemos que temos que sustentar o ministério. Mas como vai ser esse recolhimento? Então, eles descobriram na Bíblia que quando Josué distribui as doze faixas de terra para as tribos, Josué constrói 48 cidades para que habitassem os levitas. Independente da região de Israel. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o mapa para você entender o que eu estou falando. Aqui está o mapa de Israel e as doze tribos divididas. Os levitas não habitavam em Jerusalém. Os levitas estavam distribuídos em 48 cidades dentro das doze tribos. Então, você tinha levita morando ao norte de Israel, você tinha levita morando em Jerusalém e você tinha levita morando ao sul de Israel. E qual foi a orientação de Deus? Primeiro, os levitas não têm terra, então, eles estarão espalhados. Por quê? Porque os levitas vão atender suas tribos. Então, cada tribo tinha uma equipe de levitas que o atendia. E então, como faremos com o pagamento? Como será o recolhimento do dízimo? O dízimo, vocês levarão todo ele para Jerusalém. Mas, espera aí, não tem levitas lá no norte de Israel? Vamos voltar ao mapa. Eu não tenho levitas lá na tribo de Naftali, ao norte de Israel? Não podia os dízimos dessa tribo serem dados aos levitas que já estão na tribo? Não. Não pode. Vocês vão pegar o dízimo de todo Israel, de todas as doze tribos e vão levar lá para Jerusalém. E depois que vocês levarem lá para Jerusalém, Jerusalém vai mandar o dinheiro para os levitas de volta para onde eles estiverem. Mas, ninguém vai pagar levita na sua tribo. Todos vão levar para Jerusalém. Para onde? E aí, a Bíblia usa várias expressões. No tempo de Moisés, o dízimo e a oferta seria levado para a porta da tenda da congregação. no tempo de Joás, a expressão é a porta do templo. No tempo de Ezequias, os depósitos da casa do Senhor. No tempo de Nemias, os depósitos. No tempo de Malaquias, a casa do tesouro. Todas essas expressões significam uma coisa, todo o dízimo tinha que ser levado primeiro para o santuário, onde Moisés havia construído, e segundo para o templo em Jerusalém, quando este foi inaugurado por Salomão. Então, todo o dízimo era levado para Jerusalém e depois de Jerusalém se faria a distribuição. Você já pensou nisso? Isso poderia ter nascido na mente de um homem? Aí vem a pergunta, mas pastor, por que fazer isso? Eu vou te explicar. Porque aqueles que estavam ao norte de Israel, você tem ali o Mar da Galiléia, uma terra mais fértil. Um pouquinho mais abaixo do Mar da Galiléia, você tem uma terra muito fértil, mas quem estava ao sul de Israel, a terra era desértica. E o que poderia acontecer? Que houvesse uma briga dos levitas por estarem nas terras que mais produzissem, para que tivessem mais recursos. mas quando o dízimo foi levado todo para Jerusalém e de lá se distribuía de forma equitativa, ninguém estava preocupado em estar numa terra mais produtiva ou não, porque o salário deles seria o mesmo em qualquer área de Israel. Foi por isso que Deus fez isso. E interessante que enquanto Israel seguiu esse modelo, Israel avançou. mas sabe que houve um problema na história de Israel. No seu trajeto, quando nós chegamos ao reino de Roboão e Jeroboão, a divisão das tribos, esse sistema é quebrado. Então, no tempo de Saúl, Davi, Salomão, isso foi feito. Os dízimos iam para Jerusalém, para a casa do tesouro, depois distribuídos por todos os levitas em Israel. Mas quando morre Salomão e seu filho vem para o trono, nós temos a divisão das tribos. Agora, você tem Roboão em Jerusalém e Jeroboão em Samaria. Duas tribos ao sul, dez tribos ao norte. A divisão do reino. E você sabe que essa divisão aconteceu por cabeça dura de Roboão. Então, Jeroboão, que era o impostor que dividiu as tribos, que fundou uma nova capital em Samaria, Jeroboão pensou o seguinte, olha o texto bíblico, disse Jeroboão consigo, ele está pensando, ele mesmo pensou assim, agora tornará o reino para a casa de Davi. se esse povo subir para sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele o rei de Judá. Roboão está pensando, se todas as tribos continuarem indo a Jerusalém para levar os seus dízimos e ofertas, eles vão adorar a Deus lá em Jerusalém, eles vão ficar adorando Deus em Jerusalém e vão achar que Roboão é o seu rei e eu perderei o meu reino. Pelo que o rei tendo tomado conselho fez dois bezerros de ouro e disse ao povo basta de subir diz a Jerusalém vê aqui os teus deuses ó Israel que te fizeram subir da terra do Egito e ele pôs dois bezerros de ouro um ele pôs aonde? Em Betel e o outro em Dan mas por que Jeroboão colocou um bezerro em Betel e outro bezerro em Dan porque era a estrada real que ligava o norte de Israel a Jerusalém por ali passavam as tribos para levar os seus dízimos e ofertas a Jerusalém então Robão teve a seguinte ideia eu vou construir dois templos na estrada real eu vou colocar dois bezerros de ouro e quando eles vierem a Jerusalém eu vou ensinar para esse povo não vá mais para Jerusalém você pode adorar aqui em Betel você pode adorar aqui em Dan deixar aqui o seu dízimo a sua oferta não vá para Jerusalém você entendeu a estratégia de Jeroboão como nós chamamos essa estratégia de Jeroboão congregacionalismo não levem mais seus recursos para Jerusalém para que então a distribuição seja feita de forma equilitária não deixe os dízimos de vocês aqui em Betel em Dan assim começou a divisão lá em Israel e sabe o que aconteceu a partir desse episódio olha os resultados os próximos oito reis de Israel a Bíblia declarará textualmente aí estão os textos a seguinte expressão e este rei continuou no pecado de Jeroboão e este rei continuou no pecado de Jeroboão terceiro rei continuou no pecado de Jeroboão quarto rei continuou no pecado de Jeroboão até o oitavo rei continuaram no pecado de Jeroboão e qual era o pecado de Jeroboão congregacionalismo Vamos segurar o dízimo aonde nós queremos Vamos fazer o que nós queremos Não mandem mais para Jerusalém E por que o diabo estava por detrás de toda essa história? Você vai entender com esse texto que é o meu último nessa manhã Mensagens Escolhidas, volume 2, página 159 A unidade é o que, irmãos? Leia comigo, a unidade é o que? Queremos ser uma igreja forte, sim ou não? Aonde está nossa força? Na unidade, agora escute Satanás o sabe Satanás sabe que a força de nossa igreja está na unidade E emprega toda a sua força para introduzir o que? Dissensão Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja de Deus Deve ser dada a maior atenção à questão da união E aqui eu vou trazer uma reflexão para você Lembra da igreja Assembleia de Deus de 50 anos atrás? Ela é a mesma hoje? Não Lembra da igreja Deus e Amor de 50 anos atrás? É a mesma hoje? Presbiteriana é a mesma hoje? Metodista é a mesma hoje? Não Por que não? Porque são movimentos congregacionalistas E quando você traz o congregacionalismo Quando você divide as questões financeiras Você vai acabar dividindo as questões doutrinárias É por isso que não existe mais unidade nessas igrejas Porque surgiram dezenas de ramificações E cada uma porque tem independência financeira Caminha pela independência doutrinária E elas não possuem mais hegemonia doutrinária Não ensinam a mesma coisa Uma passa a ensinar uma coisa Outra ensina outra Uma já abre mão desse valor Aquela abre do outro Então se nós adventistas Queremos manter a nossa unidade doutrinária Temos que manter a nossa unidade financeira E se queremos manter a nossa unidade financeira Nós não podemos flertar com o congregacionalismo Olha para esse mapa aqui Ele não está aqui à toa O vermelho ali é o dízimo que você devolve E quando você devolve o seu dízimo 10% vai lá para Brasília Para a divisão sul-americana 10% 10% vai lá para Curitiba Para a União Sul-Brasileira 3% vai para o ensino religioso Das nossas escolas 1,5% vai lá para a nossa faculdade no Paraná Para a formação de novos pastores 2,5% vai para a rede Novo Tempo de Comunicação Para continuar a produzir os programas Que a Novo Tempo produz 1%, 1% vai para os céus O Serviço Educacional Lar e Saúde Para a divulgação de nossas literaturas E 72% Ficam no escritório da Rua Gisela 900 A Associação Catarinense Para que ficam ali 72%? Para manter o corpo ministerial e de obreiros da associação Para produzir estudos bíblicos Para produzir programas Para fazer campanhas evangelísticas Quarta-feira eu comecei uma campanha lá em Brusque Alugamos lá por 20 mil reais Um auditório O Pai Sandu Aquele clube Pai Sandu Um auditório para 500 pessoas Quando começou quarta-feira passada Disseram Pastor, não tem mais cadeira Eu disse Conversem com a mulher que nos atende aí E eles foram lá no restaurante do clube E começaram a puxar cadeira e cadeira e cadeira Nós contamos até 550 Depois não contamos mais Quarta-feira passada É para isso que o seu dízimo é usado Então a igreja central podia pensar Não, nós temos um excelente dízimo Por que não seguramos aqui esse dízimo Para fazer as coisas Segura, tenta segurar para ver Se Deus abençoa algum passo de vocês Deus não abençoa Porque na palavra Já foi dado o modelo Os nossos pioneiros Os nossos pioneiros descobriram isso E é isso que a igreja pratica Talvez você não saiba Mas nós temos um país na África Que é um dos países mais pobres do mundo O que a igreja arrecada lá Eu não sei o nome exato Agora eu acho que é Budão O nome do país O que a igreja no Budão Arrecada lá Dá para manter Oito pastores O que a igreja lá Arrecada em dízimo Dá para manter Oito pastores Mas quantos pastores Eles possuem naquele país Oitenta e três Mas como Se a igreja só pode pagar oito Eles possuem oitenta e três Porque o seu dízimo Não ficou aqui Você talvez pudesse pagar Um, dois, três, quatro pastores Para estar aqui cuidando Da igreja central de Florianópolis Mas esse não é o plano de Deus Porque se você fizer isso Os países pobres Nunca serão alcançados E sabe quando é Que o evangelho avança Quando nós estamos Em todos os países Porque esta igreja Tem uma missão mundial E não local E você participa Dessa missão mundial Quando você devolve o seu dízimo E quando você dá A sua oferta Então meus amigos Esta é a igreja Movida por princípios Nós não fazemos As coisas que fazemos Porque um dia Um homem teve uma ideia Nós fazemos o que fazemos Porque a palavra de Deus Preconiza O que deve ser feito Ela nos aponta O caminho que nós devemos seguir E eu fico pensando Quantas oportunidades Deus nos tem dado Para avançarmos Com a pregação do evangelho Mas o essencial Está aqui A unidade É a força Da igreja Quando você devolver O seu dízimo E a sua oferta Da próxima vez Lembre-se A igreja Que você está Adorando a Deus É movida Por princípios Esses quatro pontos Que eu apresentei Para vocês É o que a igreja Nossa pratica E é assim Que o evangelho Avança Em países Pobres Que não poderiam Manter a obra Mas a obra Está sendo mantida Porque você é fiel E porque esta igreja Tem sido fiel Ao nosso legado Profético Fecha teus olhos Ora comigo Pai Muito obrigado Porque a tua palavra Nesta manhã Ela nos esclarece Como esta igreja Deve proceder E ela também Nos adverte Sobre os caminhos Perigosos Que constantemente Se apresentam Diante de nós Ajuda-nos Pai a entender De que o Senhor Tem um projeto Para esta igreja O Senhor Tem um plano E é a fidelidade De todos nós Que vai levar Esse plano Avante Para a conclusão Da tua obra Por isso Todos nós Nos colocamos Em tuas mãos Mais uma vez E suplicamos A tua bênção Para que nós Possamos Não apenas Com os nossos talentos Mas também Com os nossos recursos E o nosso tempo Fazer avançar A tua obra Aceite a nossa adoração E o nosso louvor É a nossa oração Em nome de Jesus Amém A tua bênção Obrigado.